E aí pessoal, vamos hoje aqui mostrar pra vocês, né, como é que sai daqui de dentro de casa, que tá tudo no quentinho, a gente já tá botando esse casaco só pra ir lá pra fora, pra tirar a neve, porque nevou muito de antes, de ontem, ontem, né. Pode deixar tudo aqui? Pode. E a dolezinha que tá aqui fora. O lixo. Mostra aqui, bebê. Bota o gorro logo, bota. Aqui eu vou botar meu cabelo artificial. Olha aqui. Caraca. Vocês tenham noção. No joelho. No joelho. Esse caracinho que eu não sei nem como é que ele vai sair daqui, mas tem que ver que essa neve é fofinha. Dá pra sair, vai. Tá bom? Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Segura o que vem aqui. Eu tô no efeito dos exercícios. Segura o que vem aqui. É que eu sou agora. Você é um pouco com o que vem aqui. É um pouco com o que vem aqui. É um pouco com o senhor? Yeah, beleza lá. Boa. Felicitatão. Felicitatão, boa coisa. um pouco de sol nosso vizinho marroquino cuscuz porque eles também comem cuscuz então lua pele de cuscuz eu não vejo você muito frequentemente aqui no março eu sei, feliz no ano feliz no ano para você também e vai lá vamos lá agora vamos fazer meu amigo caiu com muita neve com muita neve no ano passado né meu amor, acho que no começo desse ano assim a gente não viu esse tanto de neve aqui a galera começou a trabalhar cedo quem quer sair 5 horas da tarde também no feriado mostra a escola também a escola olha as crianças já tirando neve ali na frente é mais uma brincadeira eles gostam muito mostra aqui ó a sorte da gente é que olha só ontem a gente saiu chegou tarde em casa então colocou já abre o carro agora a gente vai tirar os apetrechos para tirar neve que não é molezinha não é aqui ó vamos lá é para de enterrar defunto mesmo vai amor vamos lá é vamos agir as coisas fecham também vai precisar dessa parte mesmo meu amor vai vai lá começa logo a tirar tira ali na frente deixa que vai estar melhor né não dê a vassourinha que a vassourinha não vai precisar agora não vamos lá vamos lá desenterra aí pelo menos para tirar aqui as outras por mais que esteja nevando muito a vantagem é que não tá tão frio quando neva muito não faz muito frio então hoje deve estar na faixa de menos 3 menos 3 menos 5 não tá tão frio não é suportável frio por causa do vento mas eu vou mostrar aqui a galera já aqui ó que ai fica esse jogo de empurra e empurra de neve né esse é o nosso carrão bebê oi deixa eu tentar tirar o carro tá vai lá segura pá posso desligar aqui deixa ai para ver se se o carro fica no prego ele já manda para o chão vamos lá tem que deixar o pneu reto vim deixa o pneu reto deixa o pneu reto e tenta sair do jeito que tá ai porque senão ele vai subir em cima do... pronto tá bom dá ré agora maravilha maravilha saiu e vamos embora tchau 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 tchau